Olha a chegada do Corinthians, boa bola pro Alex, dominou, invadiu, tá dentro da área, tentou o drible, passou a bola entre as pernas do adversário e Paulinho bateu pro gol, Paulinho, do Corinthians. Puxou contra-ataque com velocidade o time do Corinthians, do Lee Edilson pro Alex, veja como ele toca a bola, ela passa entre as pernas do adversário do Charles, Paulinho chega, de frente pro gol, de primeira, dá um tapadelo e manda pro fundo do gol. Paulinho, camisa 8, 7 gols no campeonato.